Olá, muito bom dia amigos, estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News, nova semana começando hoje segunda-feira dia 24 de janeiro de 2022 e nesta edição nós vamos atualizar as informações sobre o mercado de hortifruti com destaque para as culturas da batata e também da cebola. Vamos ainda falar sobre as mudanças adotadas em Santa Catarina para evitar a peste suína africana, o programa traz ainda é clara a previsão do tempo, vamos atualizar os indicadores agrícolas, tudo isso e muito mais acessando o agrolink.com.br você já sabe, você fica por dentro de todas as notícias que estão movimentando o setor do agronegócio, é destaque no nosso portal que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deve deixar no Ministério da Agricultura, a ministra vai concorrer a um cargo eletivo nas eleições deste ano, Tereza Cristina deve deixar o mapa até o mês de abril. No Rio Grande do Sul as lavouras estão sem pragas, mas com danos da estiagem, a ferrugem asiática da soja não tem encontrado condições ambientais para se instalar, já em Santa Catarina o estado deve somar perdas superiores a 40% na safra de milho, já as perdas na soja devem chegar a 30%. Estas algumas das principais notícias de capa do nosso portal Agrolink, nós abrimos o programa de hoje falando sobre o mercado de hortifruti, é que a Conab divulgou o boletim atualizado do setor que apresentou uma queda nos preços da batata e atenção alta na cotação da cebola. Mais detalhes vamos acompanhar na reportagem de Renato Paiva. Uma das hortaliças mais utilizadas na culinária brasileira, a batata, apresentou oferta recorde em dezembro nas centrais de abastecimento. A consequência dessa maior quantidade de produto foi a redução das cotações na comercialização registrada no atacado. Apenas o mercado atacadista de Rio Branco registrou alta próxima a 8%. As informações estão no primeiro boletim do programa brasileiro de modernização do mercado hortigrangeiro, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Se a batata esteve mais barata no último mês, a cebola seguiu com preços altos em todas as ceasas avaliadas pela companhia no mês de dezembro. Quem explica os motivos dessa alta é a gerente de estudos do mercado hortigrangeiro da Conab, Joyce Fraga. Em relação à cebola, nós temos uma concentração de oferta no sul do país, especialmente no estado de Santa Catarina. E isso provoca uma pressão de demanda sobre a cebola vinda dessa região, aumentando os custos logísticos de transporte. É importante ressaltar também que essa cebola está vindo com uma boa qualidade, o que também contribui para a alta de preços. Para as frutas, foi verificada a redução nos preços da melancia, enquanto banana e mamão seguiram o comportamento registrado para a cebola e apresentaram aumento nas cotações, como esclarece o superintendente de estudos agroalimentares e da sociobiodiversidade da companhia, Marisson Marim. No caso das frutas, o destaque para a melancia, que teve problemas no sul da Bahia, Marília, no estado de São Paulo, com o excesso de chuvas, houve uma compensação com a entrada da safra do Rio Grande do Sul, da região de São Jerônimo e de Arroio dos Ratos. Com essa compensação, a oferta se manteve constante nas ceasas e o preço manteve uma tendência de queda. Já o mamão do sul da Bahia e do Espírito Santo e a banana de Minas Gerais, que também sofreram com as chuvas, não houve uma região que pudesse compensar a oferta desses produtos nas ceasas e o preço acabou com uma tendência de alta. Nesta primeira edição de janeiro, o Boletim ProOrt traz ainda uma análise de mercado das culturas em 2021. Destaque para as exportações de frutas, que no ano passado bateram novo recorde, como ressalta o diretor de Política Agrícola e informações da Conab, Sérgio Dezem. A gente tem um realinhamento de preços, que ele está em curso ainda. A gente vê que a gente está exportando, exportou no ano passado um volume maior que os outros anos. Isso é bastante significativo, indica uma recuperação. Também é importante destacar que essa recuperação não se deu só com a recuperação dos mercados já existentes, mas também com a abertura de novos mercados. Outras informações podem ser encontradas na íntegra do primeiro Boletim ProOrt de 2022, divulgado no site da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Renato Paiva. Obrigado pelas informações e a peste suína africana ainda é uma preocupação para os rebanhos catarinenses. Buscando evitar a doença, o governo do estado decidiu modificar a legislação a respeito da alimentação dos rebanhos. O repórter Marcos Lumper nos conta os detalhes. Com o objetivo de preservar a saúde de seus rebanhos, Santa Catarina atualizou as normas que dispõe sobre a alimentação animal. Uma portaria publicada nesta quinta, dia 20, renova a proibição de alimentar bovinos, búfalos, suínos, caprinos e ovinos com restos de comida ou resíduos de origem animal. Os animais devem ser alimentados com ração apropriada, tanto na criação para consumo próprio, quanto para fins comerciais. O diretor de defesa agropecuária da SIDASC, Diego Torres Severo, explica a importância da renovação. A peste suína africana, por exemplo, ela está em mais de 50 países do mundo todo, está presente nas Américas desde julho do ano passado e ela pode ser transmitida com um animal ingerindo esse alimento contaminado que muitas vezes pode ser trazido do exterior de modo ilegal. Então, é muito importante que se tenha noção dos riscos que o turista pode trazer alimentos contaminados de origem animal de outros países. A SIDASC atua fazendo a fiscalização nas propriedades, fazendo a educação sanitária, fazendo orientação a todos para que não forneçam esses restos de alimentos para os seus animais. A portaria também proíbe a criação e a permanência de animais em lixões, recolhimento e utilização de restos de alimentos para alimentá-los. Todas essas medidas têm como objetivo evitar a transmissão de doenças aos animais, como a peste suína africana. De Florianópolis, Marcos Lamperte. Muito obrigado pela participação aqui no AgroLink News. Manhã de segunda-feira, vamos saber como fica o tempo. Vamos até o portal AgroLink barra AgroTempo. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom, a previsão para esta segunda-feira é quase uma cópia daquilo que a gente vem acompanhando ao longo desses últimos dias. As chuvas ocorrem em boa parte do país, mas na forma de pancadas isoladas em sua grande maioria. Um dos fatores que está impedindo a chegada de frentes frias e até mesmo a formação de sistemas de chuvas mais abrangentes é a presença de uma região de alta pressão na metade sul do país. A influência dessa alta pressão abrange até mesmo o sul do Mato Grosso, sul do Goiás e Minas Gerais. Então, o fator de formação das chuvas, Lucas, fica por conta do forte calor que ainda predomina na região. Esse calor mantém um ambiente muito instável, assim qualquer perturbação ou umidade no ar é o suficiente para formar os temporais de verão. Essas chuvas de verão ocorrem de maneira rápida, isolada, mas com potencial de forte intensidade. Porém, para este início de semana nós temos uma mudança do tempo lá na região nordeste. As instabilidades de altitude vão favorecer a formação de nuvens carregadas no norte e oeste da Bahia, boa parte de Pernambuco e, eventualmente, algumas instabilidades sobre Sergipe e Alagoas. Norte do Goiás, Tocantins, Maranhão e Piauí poderão ter um padrão de chuvas melhor distribuídas. E mesmo com essas chuvas um pouco mais frequentes, ainda são esperadas boas janelas de trabalho no campo, o que é muito positivo para aquele amigo produtor que pretende iniciar a colheita agora e o plantio da segunda safra. Bom, Lucas, ao longo desta semana vamos acompanhando o tempo com um olhar um pouco mais atento para o sul do país. Os modelos matemáticos estão indicando a quebra neste padrão de bloqueio da alta pressão, possibilitando o avanço de uma frente fria entre quarta e quinta-feira. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado pelas informações. Agora vamos até Minas Gerais, em específico vamos até o sul do estado, uma das principais regiões produtoras de café do Brasil, que está pessimista quanto à próxima safra. Miriam Fernandes nos traz os detalhes. Apesar de 2022 ser um ano de bienalidade positiva na cultura do café, o que significa que as plantas têm maior potencial produtivo, as expectativas para a próxima safra são pessimistas, entre os cafeicultores do sul de Minas Gerais. Para esse cenário, pesaram as condições climáticas adversas enfrentadas no ano passado, com períodos prolongados de seca e muito calor na época das floradas. E isso com cafezais já prejudicados pelas geadas ocorridas no último inverno. Além dos aspectos negativos do clima, os produtores também enfrentaram dificuldades para adquirir fertilizantes. William de Araújo, gerente regional em Guaxupé da Emater MG, a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais explica que as esperanças de uma boa safra neste ano foram contrariadas ainda em dezembro. Infelizmente, houve um baixo vingamento e um baixo pegamento da florada, que se restringiu em algumas regiões a uma única florada, devido às questões climáticas que nós enfrentamos aqui na região sul de Minas. A geada no mês de julho e agosto e o período de estiagem, que em alguns municípios foi superior a 100 dias. Embora o café tenha preciso de um tempo de estresse hídrico, esse ano foi muito acima do esperado. Então isso acarretou esse baixo pegamento. O gerente da Emater MG informou ainda que os ramos e as rosetas onde são inseridos os grãos estão com metade do que seria esperado para esse período do ano, o que terá impacto negativo na próxima safra. A expectativa é que o volume colhido agora em 2022 fique no máximo no mesmo nível de 2021, que era um ano de baixa produção, de acordo com a característica bianual dos cafeiros. O William de Araújo aponta outro fator de preocupação quanto ao desempenho da cafeicultura no estado de Minas neste ano. Os produtores agora que estão realizando a primeira adubação, o café necessita de três, pelo menos, no mínimo, três a quatro períodos de adubação, durante o período de formação dos frutos até a colheita. Os técnicos da Emater MG em todo o estado já estão em campo para avaliar detalhadamente as perspectivas para a colheita deste ano. O gerente regional em Guaxupé afirma que é fundamental manter em dia os tratos culturais, como o controle do mato e das doenças, como a ferrugem, que costuma aparecer nesta época de mais chuvas. De estimativa de safra de 2021, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em dezembro, o volume total de café produzido no país foi de 47,716 milhões de sacas do produto beneficiado. Este resultado foi 24,4% menor do que o obtido no ano de 2020. Em Minas Gerais, a produção ficou em 22,142 milhões de sacas de café beneficiado, com queda de 36,1% em relação ao volume obtido em 2020 e 9,8% abaixo do total colhido em 2019. Eu sou Miriam Fernandes, jornalista da EMATER de Minas Gerais. Obrigado pelas informações e agora vamos aos indicadores agrícolas. Soja abrindo a semana, saca de 60 quilos sendo vendida a R$ 186,50 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 174 em Bebedouro, São Paulo, em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 167,00. Soja sendo vendida também a R$ 164,00 em Rio Verde, no estado de Goiás. Com estas informações, nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo, uma excelente segunda-feira, uma ótima semana a todos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho